Obrigada por aguardarem. As panquecas chegaram! Que fofinhas! Bom, então vamos comer. Hã? Tá tudo bem aí, Akari? Você queria comer panquecas e nem tocou na comida? Hã? Ah, é isso aí! Fofinhas, né? Nesta cena, Watanabe está em um café com as amigas. Elas pedem uma sobremesa e uma das amigas diz que todos falam que aquelas panquecas são conhecidas como o beijo do príncipe. Nessa hora, Watanabe lembra do beijo do Jiro. Você sabia? Eu vi na internet que essas panquecas são chamadas de beijo do príncipe. É sério isso? Que tosco. A textura da borda é tão macia quanto os lápis de alguém. Não, não, gente. Não é nada disso. Para! Droga! Por que eu tô pensando naquele idiota? Se inscreva no canal secundário que estará na descrição deste vídeo e continue a assistir vídeos dos melhores animes.